Ele quer te conhecer, mas ele tem mulher Quer te passear, mas em bandas que ninguém vê Ah, isso não vai correr bem, ou vai trazer problema O homem casado, você não olha, não olha Eu é o beijão, minha mana me escuta Eu é o beijão, ele é Não vale a pena, mana não vai lá Não brinca com minha vizinha, mana não vai lá Ou me dizem que ele é bom a coçar, mana pensa um pouco Não vai lá, por favor, mana pensa um pouco Ai, 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 ai Puxando o trapão e não cega a bala dele Vai te perder, povo já falou, mas você nem vê Que esse homem tem mulher e filhos Mas ainda assim queres ir ali, vai doer, mana Ouve, prepara-te Ah, isso não vai correr bem, ou vai trazer problema O homem casado, você não olha, não olha Eu é o beijão, minha mana me escuta Eu é o beijão, ele é Não vale a pena, mana não vai lá Não brinca com minha vizinha, mana não vai lá Ou me dizem que ele é bom a coçar, mana pensa um pouco Não vai lá Não vai lá Não vai lá, não vai lá Não vai lá, pensa um pouco Ai, 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 ai Não vale a pena, mano não vai lá Não me dê como me dê a vida, mano não vai lá Não me dê que ele é bom a causa, mano apresa um pouco Não vai lá, por favor, mano apresa um pouco Ai, 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 ai Oh, esse homem é de bem, mano, malembe, malembe Oh, esse homem é de bem, mano, malembe, malembe Oh, esse homem é de bem, mano, malembe, malembe Oh, esse homem é de bem, mano, malembe, malembe E por mim fala como aqui pra numar E por mim fala como aqui pra mim A gente passa aqui com um monte E por mim fala como aqui pra 사람 E vai ver se E por mim fala como aqui pra não